Olá! Neste vídeo eu quero fazer um agradecimento muito especial a você, que me ajudou na conquista dessa reeleição ao vereador de São Paulo. No total, eu recebi 75.538 votos, o que me tornou o quinto parlamentar mais votado na Câmara Municipal e o primeiro da bancada do PSDB. A minha alegria é ainda maior, pois nessa eleição difícil e atípica, minha votação cresceu em quase todas as zonas eleitorais da cidade. Isso me dá uma ótima sensação de dever cumprido e indica que o trabalho que desenvolvemos foi na direção certa. No próximo mandato, passo a atuar como vereador de situação, ligado à base do prefeito João Doria. Terei uma nova experiência, com muito mais contato com o Executivo. Já os projetos de lei, vetados por mesquinharia da gestão petista, apesar da aprovação dos munícipes, serão reapresentados. E quem sabe, vistos por um gestor que não privilegie bandeiras políticas, poderão receber o devido reconhecimento. Por fim, reforço o que disse várias vezes nos últimos anos. Um mandato não se faz sozinho. Por isso, acompanhe minha gestão pelo site mariocovasneto.com.br e pelas redes sociais. Envie sugestões, críticas, dúvidas e participe. Só com União é possível transformar São Paulo em uma cidade melhor. Contem comigo e um abraço. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto